Pessoal, direto de Pinhais, no Paraná, na Expo Motorhome 2023. Esse é o estande da Globe, onde nós trouxemos três carros muito especiais. Nós trouxemos um furgão 517 da Mercedes, que é muito especial porque ele tem um mecanismo de expansão slide-out aqui na lateral. Nós trouxemos também um chassi cabine transformado em Iveco 65-170, com 8 metros e meio. Mas o carro que eu quero mostrar para vocês hoje é um carro mais que especial. Esta Mercedes, transformada a partir de um chassi 517. Esse carro é muito especial porque ele foi feito em parceria com a Dometic, que é um dos maiores fornecedores de insumos especializados para motorhome. Então, tudo o que tem disponível no Brasil de Dometic foi utilizado nesse carro. Além disso, a Globe resolveu, chamou todo o seu time e a gente resolveu também fazer um lançamento da Globe, onde nós temos aqui o chassi com uma cúpula baixa. Esse carro tem 7,5 metros. E ele foi um carro desenvolvido para quem quer. Um motorhome ágil, fácil de dirigir, fácil de manobrar, que ele tem somente 7,5 metros. Porém, por dentro, ele é muito mais largo que o furgão. Quando a gente olha o furgão por trás, ele começa mais largo no para-choque e mais estreito em direção ao teto. Já o chassi, ele é totalmente quadrado e que permite um layout bem mais aberto e espaçoso. Vamos ver esse carro aqui por fora. Primeiro, conhece ele aqui por fora. A gente já observa que ele tem uma pintura fosca muito especial. E vocês sabem, né? A pintura fosca, ela não perdoa nada. Ela demonstra cada detalhe. As grades dianteiras e do capô foram pintadas em preto brilho, preto cadilac. A cabine do veículo foi plotada em... Sei lá, né, gente? Em Minas, a gente chama essa cor cor de burro fugido, que é um cinza. E agora, a parte da cabine foi pintada nessa cor em fosco, ficando da mesma cor da cabine. Aqui por fora, a gente pode ver que nós temos as janelas em duplo acrílico. Aqui nós temos a cozinha externa já aberta com o kit combinado do Metique, é claro. Vamos conhecê-lo. Ele tem tampa de vidro. Duas chamas de fogão e a pia com a torneira dobrável. Por dentro, revestido com pastilhas em resina anti-chama. Eu quero mostrar uma coisa muito especial que vocês podem ver aqui. Que nós estamos com os materiais da Fabiane Domingos expostos aqui em nosso estande, em todos os carros. Os materiais da Fabiane Domingos, eles são muito utilizados em barco. Então, temos essa cadeira, essa mesinha super especial. E nós temos os materiais que são confeccionados. Por exemplo, essa é uma caixa térmica, essa é uma caminha pra pet, porta brinquedos, porta toalhas amantas, aqui porta sapato. São materiais muito especiais que nós vamos ver ainda outros itens dentro do carro que estão expostos aqui de forma exclusiva no estande da Globe. São materiais, por exemplo, os pratos, as tigelas, são todas de materiais melamina, que não quebram, são leves. Ou seja, muito apropriado tanto pra barco quanto pra motorhome. Nessa tool externa, nós temos uma geladeira portátil da Dometic. Pra quem não sabe, essas geladeiras portáteis da Dometic, elas podem ser configuradas tanto pra geladeira como pra freezer. Então, se não me engano, ela vai até menos 18 graus. Então, você pode levar alimentos tanto congelados quanto resfriados. Aqui nós podemos ver o toldo, que também é da marca Dometic, que tá aqui em cima. Que é um toldo bastante elegante, porque ele não deixa as hastes laterais, não precisa das hastes laterais. Então, é o que a gente chama de bastante clean. Fica uma aparência bastante clean. Vou mostrar aqui em detalhes a cúpula, que ela é rasa, a gente chama cúpula slim. Então, ela não tem a cama sobre cabine. Eu vou aproveitar ali o Iveco pra gente mostrar como que seria com a cama sobre cabine. Mas esse carro aqui, ele tá documentado pra quatro pessoas viajarem, mas não na cama sobre cabine. Quando a gente faz o chassi com a cúpula, com a cama, ele fica compatível pra seis pessoas. Aqui nós temos a linda traseira desse carro, que ficou também bastante moderna. Com o já conhecido mapa, né? Em todas as traseiras de todos os chassis da Globe. Agora nós vamos conhecer a lateral do motorista. Mais duas janelas em duplo acrílico. E vocês veem que a janela da Adnet é uma janela bem ampla. É uma janela de 1.200 e 600 por 600. E é claro, Dometic. Aqui nós temos a saída do aquecimento via boiler, também da marca Dometic. Como que funciona o boiler? Tem um recipiente de mais ou menos 20 litros. E que ele armazena a água quente. Então a água funciona com misturador. Misturador quente e frio. Eu vou abrir essa tulha, que é a tulha da garagem, porta-malas desse carro. Que tem... É bem amplo. Essa é a porta mais estreita. Do lado de lá, a porta mais ampla. Nós temos máquina de lavar e secar. Aqui ficam armazenadas as baterias, o botijão de gás, o galão de água mineral. E como vocês já sabem, os nossos porta-malas são revestidos em alumínio xadrez. Que é um material muito leve, resistente à abrasão e à umidade. Então um lindo acabamento desse carro por dentro. Eu vou fechar aqui a tulha para mostrar para vocês que a marca Dometic está aqui. Opa, não consigo fechar. Vamos fechar aqui. Aqui nós temos a marca Dometic, de forma bem subliminar aqui. Dando toda a exclusividade desse veículo. Aqui nós temos a entrada de água limpa. Nesta tulha nós temos um gerador a gasolina. Toyama 3500 com partida elétrica. Então ele é bem proporcional ao carro e bem de fácil utilização. Esta tulha aqui é da parte elétrica. Eu vou esperar o nosso especialista, que é o Wellington, chegar para que ele demonstre para vocês a parte elétrica. Esse carro, como está assinado aqui, ele está com os equipamentos da Victron Energy. E também o nosso especialista, que é o Wellington, vai nos explicar daqui uns minutos. Esse carro conta com sapatas hidráulicas para nivelamento, que elas funcionam via botão, que eu vou mostrar ali logo na entrada do carro. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na frente do carro, que eu vou dar uma pausa no vídeo para apresentar uma pessoa muito especial para vocês e a gente já vê o carro por dentro. Bom, gente, agora eu estou com um especialista, que é o Estevam. O Estevam trabalha na Dometique e eu quero te fazer a primeira pergunta, Estevam. Bora! É Dometique ou Dometique? Essa é uma boa pergunta. Aqui pelo Brasil, o mais comum é que chamem de Dometique, mas fora daqui é Dometique. Então a gente pode falar do jeito que quiser. Pode chamar do jeito que quiser. Optando por Dometique, se não é de qualidade, pode chamar de Dometique, 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 como os americanos falam também. A gente não tem problema com isso não, pode ficar tranquila. Bom, eu quero que você fale sobre os diferenciais, porque a gente sabe que a Dometique ou Dometique é a marca reconhecida como a principal marca de insumos para a Motorhome. Sim. Mas por que a gente deveria escolher a Dometique? Tá, vamos começar então. Assim, para falar um pouco da qualidade dos produtos, eu acredito que a gente tem que dar um passo atrás, falar um pouquinho sobre o histórico da Dometique. A Dometique não é uma empresa que começou agora ou que está se aventurando ainda nesse mundo da vida móvel. A Dometique é uma empresa, é um grupo de origem sueca, com mais de 100 anos já de história, e o DNA da marca está justamente na vida móvel. A Dometique já distribui os produtos dela em mais de 100 países pelo mundo, sempre com foco nisso, vida móvel, com produtos para trailer, motorhome, caminhões, ônibus, parte náutica, hotelaria, varejo residencial também, alguma coisinha, tá? E isso aqui é o DNA da marca, tá? A Dometique, com o passar do tempo, ela foi aprendendo muito com o seu público. Daí também a importância da gente participar de uma feira como essa, ter esse contato diário com o público, relatando o dia a dia, as suas necessidades. Os produtos da Dometique, eles foram desenvolvidos, pensados para a vida móvel, novamente. E isso traz o quê? O atendimento às necessidades do dia a dia. É uma geladeira que consome pouca energia, que tem um isolamento térmico excelente, é um todo que tem fácil abertura, é uma janela que tem um ótimo isolamento térmico, que também tem fácil abertura, é um sanitário com as melhores opções para o mercado, né? Temos diversas opções, como plástico, com cerâmica, tem cassete, tem portátil, o que não falta é opção, tá bom? Enfim, as cozinhas super práticas, bonitas. A gente está aqui hoje em parceria com a Globe, com esse carro incrível, né? O pessoal caprichou, dedicou esforço, dedicou tempo para montar esse carro incrível para vocês, com tudo o que a Dometique tem de melhor, tá? Estevam, você foi super! Falou tudo em poucos minutos. Obrigado. Quero te agradecer muito, agradecer pelo antes, pelo seu carinho, que você tem pela Globe, pela parceria, e por ter nos cedido esse tempo. Muito, muito obrigada. É um prazer ter vocês como parceiros. Enfim, suas ordens. Bom, agora vamos conhecer o carro por dentro. Antes disso, quero mostrar que o carro conta com porta importada, especialmente desenvolvida para motorhome. As portas que são desenvolvidas para motorhome já vêm com a porta mosquiteiro, que é muito útil, porque quando a gente viaja de motorhome, normalmente, quer ficar junto à natureza. Então, vamos entrar para conhecer esse carro. Ah, deixa eu mostrar aqui do lado. Então, ó, esqueci de falar. Nós temos degrau elétrico para acesso ao carro, via botão, que nós temos aqui o botão da escada elétrica. E aqui estão os controles das sapatas hidráulicas. Vamos entrar aqui para conhecer o carro. Vou mostrar o painel primeiro do carro, que nós revestimos em couro também, que dá aquela elegância que a gente vê nos carros de luxo, né? Aqueles carros super séries. Nós temos um multimídia de 9 polegadas e temos câmera de ré permanente também nesse carro, que eu sempre falo que os carros maiores, onde a gente não usa o retrovisor, é super importante a câmera de ré permanente para que você tenha controle do trânsito atrás de você na rodovia. Bancos em couro natural. Vou mostrar o desenho desse banco. Com encosto de braço. Bancos super confortáveis. Agora eu vou mostrar como que fica a cúpula, no caso desse carro. Foi colocada uma clarabóia Skyview, que ela é super grande. E ela tem tela mosquiteira e blackout. E na cúpula nós colocamos vários armários, que são muito convenientes durante a viagem. Agora eu vou girar para o lado do motorista, onde nós temos a dinete, que é a poltrona, duas poltronas com uma mesa, com o pé elétrico, que ao descer a mesa forma uma cama nessa posição. Embaixo da dinete nós temos dois gaveteiros maiores e dois menores. Aqui vocês podem observar a janela que eu falei para vocês, que é bastante grande. Tem o acabamento tela mosquiteira e blackout. E aqui, como eu tinha falado para vocês, estão todos os materiais da Fabiane Domingos. Então a gente tem, por exemplo, esse material aqui, ele lembra uma louça, mas não é. Está vendo? É um material bastante leve e vejam a elegância de tudo isso. Tudo isso não é vidro, mas tem a aparência de vidro. Vejam que esse carro está todo personalizado, né? Ó, globe, globe, domitique. Vejam que vejam a elegância dessa dinete. Acima dela, armários aéreos, onde foi desenvolvido uma nova cor, uma inovação nas portas dos armários. Vejam que as portas têm alumínio, né? Elas têm brilho. Vejam que show que a nossa marcenaria fez novamente. Depois aqui, eu vou girar para o lado da cozinha. Aqui na sala, temos TV 24 polegadas Smart. Acima da cozinha, armários aéreos com depurador claro. Dometique. Vou mostrar a cozinha. A cozinha, nós temos a bancada em teca. Como todos os carros da globe, com a expansão. Para quando você vai preparar os alimentos, ter uma bancada maior. Fogão e pia combinados da Dometique com tampa de vidro. Duas bocas de fogão. E eu vou mostrar aqui a cuba. Uma cuba de excelente tamanho, com torneira dobrável, monocomando. Ali nós temos a torneira para água mineral. Como eu falei, vai um galão de água mineral de 20 litros no porta-malas. E aqui nós temos vários porta-temperos. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Porta-temperos e mantimento. Ah, Frigo Bar 140 litros Dometique. Que eu vou até abrir. Sempre em homenagem à minha amiga Otília. A gente tem que ver as geladeiras por dentro. Eu amo as geladeiras da Dometique. Elas têm baixo consumo. Elas são muito bem vedadas. Então, eu creio que é por isso que elas têm tão baixo consumo. Então, elas são bastante vedadas. Elas conservam muito os alimentos. E tem as paredinhas já para que os alimentos não caiam. Aqui embaixo temos duas gavetas. E aqui nós temos um freezer. Que ele é bastante profundo, tá? Ele parece pequeno aqui. Mas ele é bastante profundo. E aqui a lateral da geladeira. Onde temos porta-garrafas. Aqui nós temos um outro lugar para armazenagem. E o Frigo Bar da Dometique já vem com a trava. Então, se eu girar para cá, a porta não abre. E para cá, aberto. Então, é muito prático. Porque ele é desenvolvido para motorhome. Já vem com as travas. Eu quero falar sobre um outro assunto com vocês. Eu vou fechar essa porta para poder a gente falar sobre esse assunto. Além da gente estar lançando uma cúpula nova. Nós estamos lançando uma madeira nova. Que é a combinação dessas portas metálicas com essa madeira maravilhosa. Eu fechei essa porta para vocês verem o quanto ela é elegante. Dizem que essa cor chama Taupe. Eu achei maravilhosa. É lançamento, tá? Vamos abrir. Então, vocês já viram que tem uma porta. Que garante a privacidade de quem quer usar banheiro e quarto em relação à sala. Agora, eu vou me dirigir ao lado do passageiro. Onde nós temos box com lindas pastilhas de vidro em recoberta. Branquinhas. Nós temos ducha deslizante de alto padrão. Saboneteiro em nó. Clarabóia com exaustão e ventilação hélice grande. Dometique. E aqui, nós temos a porta do box em acrílico. Um show de box. É bem grande, viu? Não sei se o vídeo vai mostrar. Mas é um box bastante confortável. Girando para o lado do motorista. Nós temos a célula de lavabo. Onde nós temos sanitário, claro. Dometique. Ducha higiênica. Toalhas exclusivas. Globe Dometique. Armários. Nichos. Mais nichos. Porta toalhas. Ganchos para toalha. Espelho. Cuba em louça. E aqui nós temos toda a decoração de Fabiane Domingos. Arrasando. Olha como ficou lindo esse lavabo. A clarabóia dessa célula é uma clarabóia com controle remoto da Dometique. Para quem não sabe, essa clarabóia é uma clarabóia inteligente. Você escolhe, por exemplo, a temperatura e ela faz exaustão ou ventilação de forma inteligente. E também, se chover e você deixar ela aberta, ela fecha automaticamente. Vou girar para o lado do quarto para demonstrar o ar-condicionado que é da marca Dometique. O ar-condicionado 220 instalado nessa área do carro que ele pode refrigerar tanto o quarto quanto a sala. Agora, vamos conhecer esse quarto que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E vai dar em vocês uma vontade de viajar e dormir nessa cama. Decoração Fabiane Domingos. Sintam a beleza e o aconchego desse quarto. Armários aéreos por toda a extensão do quarto. A gente que gosta de organizar tudo no nosso quarto. Temos vários armários para colocar tudo por categoria. Aqui nós temos uma cama gigantesca de 2 por 1,90. Você pode dormir no sentido longitudinal ou transversal, do jeito que quiser. Nós temos uma cabeceira maravilhosa, desenvolvida pelo nosso time. Da mesma cor dos bancos, a cabeceira com retroiluminação. Nós temos uma televisão, 32 polegadas. Me contem nos comentários. Não deu uma vontade de viajar só para dormir nesse quarto? Eu me apaixonei. Embaixo da cama, vou abrir aqui para vocês verem. Nós temos dois gaveteiros. Que também é super útil para a gente colocar roupa de cama, para a gente colocar manta, para quando a gente vai para lugares frios. Vira uma iluminação de piso. Tanto na cozinha, quanto no quarto. Que dá aquele ambiente gostoso. Quando a gente está ali bebendo um vinho, com a família, durante a noite. E é isso. Ah, aqui o quarto também tem uma porta de fechamento. Vou mostrar para vocês. Para garantir a privacidade de quem está usando o quarto em relação a outra pessoa que está aqui. Então, eu vou dar uma paradinha no vídeo, que eu vou chamar o Wellington. Então, para poder explicar para vocês o sistema elétrico desse carro. Que ficou super moderno e com uma armazenagem de baterias excelente. Então, vou parar um minutinho e já volto. Bom, agora eu estou com quem entende da área técnica. O Wellington, vocês já conhecem. Ele faz parte do nosso corpo técnico. E ele vai me mostrar aquela tulha que eu nem abri para eu não ter dúvidas de explicar. Wellington, obrigada mais uma vez por estar aqui ajudando a gente. Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui a parte técnica do nosso carro. Aqui a gente tem uma tulha. Onde a gente colocou um estabilizador de tensão de 5.000 KVA. Ele tem entrada entre 100 e 260 volts. E a saída é sempre estabilizada em 220 volts. Traduz para nós. Para que serve isso, Wellington? Esse aparelho, ele estabiliza a tensão. O próprio nome já diz. Ou seja, a gente não tem uma instabilidade de tensão que entra no veículo. Ou seja, a gente não tem queima de aparelhos. Eu não tenho risco de danificar os aparelhos do veículo. Entendi. Esse aparelho é bonito. Gente, não sei se vocês sabem que... Eu vou dar um exemplo, mas não é só lá que acontece. Por exemplo, na Bahia, tem muita diferença de tensão. Às vezes você conecta uma tomada 220 no carro e ela dá 170, não é? Então esse aparelho regulariza para que você tenha 220. Nesse caso, nesse exemplo. Que você citou, se ele entrar de 170, ele vai liberar uma saída de voltagem por volta de 220, com uma margem de 10%, para mais ou para menos. Então é um equipamento fantástico, né? É fantástico. Muito bom. Bom, agora eu queria te convidar para ir lá dentro para a gente falar sobre a Victron, né? Que está equipando esse carro. Vamos lá dentro para você me demonstrar? Porque eu vi que tem uma série de aparelhos e eu queria demonstrar para o pessoal os detalhes. Eu vou entrar primeiro para você se posicionar em frente ao painel, tá? Combinado. Então, voltamos aqui para dentro do carro e eu vou ficar aqui para a gente mostrar o painel de controle. Deixa eu tirar essa linda garrafa da Globe daqui, para que apareça seu rosto. Pronto. Muito bem. Vamos começar por aqui? Vamos. É uma das partes mais importantes. Ah, é verdade. Vamos lá. Aqui a gente tem um carregador, um controlador de carga solar, MPPT de 150. Aqui a gente colocou o Orion TR Smart que vocês já conhecem. A gente apresentou também 12-12-30. É um carregador DC-DC isolado. Abre aí mais um pouquinho que eu quero alinhar. Você lembra quantos painéis ou quantos watts tem esse carro? Sim, a gente colocou duas placas de 405 watts, totalizando 810 watts em total. E a gente colocou esse controlador de carga de 50 amperes. Tá. Então, gente, explicando na minha linguagem da simplicidade. Então, aqui a gente tem 810 watts de placa, que é fantástico em termos de geração de energia. E esse aparelho é que faz o controle, porque a energia entra lá na placa e a gente tem que transformá-la para entrar nas baterias. É isso, não é? Ele que faz essa transformação e carrega as baterias da casa. Esse Orion aqui, para quem não viu os vídeos anteriores, eu vou só alinhar. Esse Orion, ele faz a intermediação do alternador do carro com as baterias da casa. Então, o alternador do carro, durante todo o deslocamento, ele vai carregando automaticamente as baterias da casa, que é uma funcionalidade muito boa. Por que você não conta para a gente que bateria que está nesse carro? Nesse carro, a gente equipou ele com três baterias de 220 amperes, estacionária, Moura. Moura Solar? Isso. Moura Solar, super. Bom, então agora, deixa eu me levantar para você acabar a sua demonstração. Vamos lá. Aqui, a gente tem um aparelho que se chama Serbo GX, que é o aparelho responsável pela comunicação de toda a linha Victron que a gente instalou no carro. Ou seja, ele manda informações do Orion, do MPPT e também do protetor e monitor de baterias. Certo. Então, ele é tipo o cérebro, o nome dele já diz tudo? Isso, é tipo o cérebro do carro. Sim. E através dele, a gente tem também aqui, disponível... Olha, que lindo! As informações do veículo. Se está carregando, se está entrando carga, se está... A gente tem também os níveis de... Das caixas? Isso. Os níveis da caixa, de água limpa, água servida, detrito. É um sistema bem inteligente. Wellington, e essas informações podem ser conectadas ao celular do usuário do motorhome? Sim, claro. Podem sim. Essas informações podem ser monitoradas pelo celular através do aplicativo Victron Connect, que é bem fácil de manusear. Então é fácil. Bem fácil, até... Nesse carro também, depois eu posso demonstrar para vocês, a gente baixou na multimídia do veículo, então... Jura? Sim. Então o cliente... Máximo, isso, gente, eu realmente não sabia, porque esse multimídia é um multimídia de 9 polegadas, um super multimídia. Sim. Então você tem ali também as... Putz, arrasamos, hein, Wellington? Depois eu demonstro ali para vocês como é que funciona. Que legal. O motoramento é bem eficiente. Tá. E só me mostra... Tem esses dois botões aí. Aqui, ó, que a gente não falou sobre eles. O que que é isso? Aqui, é... Isso aqui são os registros elétricos das caixas de água servida e do tanque de detrito. Aqui a gente tá com os registros fechados nesse momento, na posição F, e também aqui na caixa de detritos, posição F. Quando eu quero abrir para liberar a água ou os detritos que estão no tanque de detrito, eu coloco na posição A, ele vai acender a luz aqui e tá aberto. Muito simples, hein? Aqui a gente tem as configurações que a gente tem lá no... Painel e o Orion também. E a gente tem o nível de água limpa, água servida, água de detrito, bateria, tá carregando, isso tem 94%. E a gente pode acrescentar também mais informação. Pessoal, essa função eu nem conhecia. Então, eu vou encerrando mais esse vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, me perguntem nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Ficou um carro com uma cama gigante. Um box muito bom, muito grande. Sanitário adequado. Corredor bastante grande para convivência dentro do carro. Super equipado com domitique. Uma linda dinete com uma super janela. E um visual externo que vamos combinar, né, gente? Ficou único. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.